Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e agora com mais uma leva de exercícios de cinética química. Agora sobre as características das leis de velocidade de reação. No exercício 20.13 nós temos uma reação de decomposição do óxido de mercúrio 3 em mercúrio líquido de oxigênio e nós temos a constante de velocidade.